E aí galera, Goldfinger CC falando e mais uma parte da missão principal que agora vamos fazer. Vamos lá, agora vai ser a Daughter of the Giant, a filha de gigantes. Então vamos falar com o Profeta. Profeta aqui. Ele falou que ele localizou a Lyris e agora nós vamos lá para encontrá-la, para resgatá-la, ok? Vamos lá encontrá-la. Aqui ela está, vamos falar com ela. Ela fala que ela foi a tirar todos os sentimentos dela e que ela vai tentar ajudar a gente para resgatar ela daqui. Vamos lá. Pode pesquisar se você quiser por aqui, você pode tirar as... Farmar, farmar. Você pode tirar a... Vasculhar as coisas aqui, né? Tem muitas coisas por aqui para pegar, entendeu? E... Vamos lá... Pegar... Salvar ela, né? Daqui, desse lugar. Temos que praticamente botar ela de volta, né? Lyris, vamos lá para cá. Os sentimentos que tiraram dela daqui, os Daedras tiraram dela daqui. Então vamos lá ver. Tirar a coragem, tirar tudo dela. Então vamos lá ver. Aqui são as sepulturas dos pais delas, entendeu? Na volta da infância dela. Ela perdeu o pai dela. Agora vamos lá ver essa cena. Vamos falar com o pai da Lyris, né? Quem é aquele ponto de pai e filho, entendeu? Que ela sempre se culpou pela morte da mãe. Na verdade, não foi culpa... Não era culpa dela. Esse lugar é um labirinto de desespero, construído para compreender a miseria de aqueles que trabalham aqui. Continuamos aqui. Agora nós vamos achar... A armadura dela... Por aqui. Pode ir de cara dura e... Pegar as armaduras, entendeu? Vai ter uns três inimigos ali. Você pode agachar e... A armadura dela é toda aqui. Tem uma última parte lá. São três partes. Pegou as três partes da armadura dela. Agora vamos dar a armadura para ela. O cara vai mudar de roupa ali. O cara vai mudar de roupa ali. O cara vai trocar tão rápido de roupa. O cara, vamos lá. Você pode matar os três inimigos ou você pode passar por eles. Vamos matar eles, né? Que eles estavam torturando ela, né? Ok. Vamos lá agora, continuando. A gente lembra que tem baú, tem urna aqui do lado. Vocês podem ir... Eu estou indo direto aqui para o pessoal fazer o tutorial. O seu plano está fazendo esses tinhais instáveis. Fique cuidado. Que isso aqui, quando vocês pisam aqui, ó. O projeto vai rolar bem para trás. Dá um dano... E estoura você um pouquinho aquilo ali. Eu vou cortar e passar assim. Ela sempre está dando essa cacada ali. Vou dar um arrolamento. Muita coisa aqui para ser explorada não, algumas urnas ou uma coisa assim, pode continuar, responde os traidores, Abnatharn Ali é o machado dela, entendeu? O machadão dela, e o Abnatharn deu aquilo ali como presente, entendeu? Ele foi um dos, praticamente, dos traidores, né? Ah, e ela não sabe porque que ele deu o machado de volta, o machado dela de volta. Então vamos ver aqui, pegar o machado dela, né? Agora ela pega, o machado dela, ela está se sentindo melhor e não sabe porque ele, Abnatharn, ajudaria a gente. Então vamos aqui, ela vai a... Eu morro ali na coisa, abriu a porta, né? Vamos lá pra lá, continuar, vamos aqui, vamos pra cá. Esse Zogrenki é bem fácil, a única coisa que ele dá é um ataquezinho, ele der uma... se ele precisar isso, só sair do dano de área dele. Mas nada, bem fácil. Eles já são gordos. Nada contra gordos, só... e... É a única maneira de sair dele, é sair dessa arezinha vermelha. Se ele fizer isso, só dá um... um bash nele. Mata Tutu lá na sua frente. E vamos indo. Mata Tutu. Aqui, mais um... Mais um Ogrim ali na frente, lembra-se de sair do dano de área dele, que ela não saiu, levou uma acertada lá. Mata Tutu. Mata Tutu. A gente vai prosseguir né, avançar aí na coisa, vamos lá Isso aqui são só os streamers que não atacam nem nada A imagem do Sai Sahan É o amigo dela A visão do Sai Sahan, ele falou que eles estão querendo tirar dele o Amuleto of Kings Querendo saber onde que está a localização do Amuleto of Kings, né, o Amuleto dos Seis Onde ele, ele que foi o que escondeu, antes dele abduzir em ele Ok, então ele tá daqui Aqui a porta Vamos prosseguir Vemos que as Soul Shriver não fazem nada com você E essas Demora fazem Prosseguam pra cá, pra frente Sempre em frente Coloquei o medo dela estar voltando né, e aqui vamos ver o que que é que tá acontecendo O medo dela tá vindo desse Oráculo aí, desse olho aí Ele não é difícil de coisar, é só você sair do Da frente do olho dele Ele não é difícil de matar não É só sair da frente do olho dele Dá os ataques de lado ou de por trás Ele dá esse ataque aí Que você viu Pronto Fácil Agora vamos ficar pulindo aqui do Foundry, né Tem coisinhas aqui pra explorar se quiser Se quiser você pode só Ir para o Harbourage, né Voltar para o Harbourage lá Bom galera, agora Cada história que você for terminando Você vai ter um livrozinho Nessa mesa aqui Da mesa da Star Warbourage Entendeu E vai contar as histórias que você acabou de passar Entendeu Ler o livro, né E pronto Ahm Vai ter uns 9 ou 10 livros aqui em cima no final Então é isso Ahm Nós salvamos a Lerstein de Bourne Entendeu Da agonia lá Da angústia Da prisão Que ela estava na prisão da angústia Entendeu E agora nós vamos Ahm Nós vimos a imagem do Saisa Do Abner Thurn Que ajudou um pouco a gente Mais ou menos Entendeu E nós vimos também a imagem do Saisa Han Que está sendo torturado Para falar onde está a localização do Amulet of Kings É a amuleta dos reis Tá E por hoje é só E ficamos aqui Até na próxima Parte da Missão principal Ok Espero que o vídeo tenha sido aproveitoso E a gente se fala aí Outra hora Tenha um bom dia gente Até mais Tchau 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 Tchau